Olá, eu sou o Claudemir. Vou compartilhar um pouco do que o Centro de Excelência tem pensado, das reflexões e como temos nos movimentado dentro do conceito de repensar os negócios. Eu acho que a primeira reflexão é justamente sobre a necessidade de repensar os modelos. Porque uma empresa ou uma área que ao longo dos anos tem cumprido o seu papel de trazer ganhos de escala para as empresas, através de melhoria contínua dos seus serviços, contribui para a estabilidade operacional, que tem um modelo de governança robusto, reconhecido pelo mercado, uma forma de gerir a tecnologia e seus serviços. Então, por que uma empresa que tem cumprido sua missão precisa pensar na possibilidade de desconstruir o seu modelo e pensar de uma maneira diferente? Acho que a resposta é o modelo que nos trouxe até aqui não garante nosso sucesso no futuro. O avanço de tecnologias, principalmente as tecnologias digitais, que geram novos formatos, novas formas de se gerar e consumir informação, a tomada de consciência de empresas e organizações que vêm repensando os seus propósitos, o seu papel, o impacto que eles geram na sociedade e no planeta, gerando uma nova consciência corporativa, o aumento da expectativa de vida do ser humano, contrassenando com a tendência de escassez de recursos naturais, todas essas mudanças radicais que têm desafiado a forma como a gente se organiza nesse planeta, para o mundo dos negócios, geram inúmeras possibilidades e desafios. E nesse contexto de incerteza, ambiguidade, volatilidade, que a gente chama de VUCA, ambientes VUCA, as empresas têm sido forçadas, compelidas a repensar os seus modelos, sejam eles de produção, de comercialização, de relacionamento com o mercado e de gestão dos seus negócios. E nós, enquanto um centro de excelência em serviço, nós não estamos imunes a essas mudanças. Ao contrário, a gente é sensível aos desafios que as empresas investidas estão submetidas. Então, pensando nisso, a gente procurou antecipar passos importantes da nossa transformação interna, para que a gente esteja preparado para apoiar as transformações específicas dessas empresas. Nós nos preparamos para que a excelência dos nossos serviços vá além de transações operacionais. Nós queremos gerar valor estratégico em plena era digital. Então, contribuir para a simulação e análise de cenários complexos de negócio, melhorando a capacidade decisória das empresas, prever identificar fraudes em tempo real das operações, explorar a nossa capacidade de geoprocessamento em diferentes contextos, em mineração, em gestão de ativos, na gestão de campos, de floresta, na construção civil, prover componentes tecnológicos e inteligência para melhorar a gestão de recursos humanos, desenvolver o capital humano, também desenvolver componentes tecnológicos e inteligência para a área jurídica, construção de assistentes virtuais inteligentes. Essas são algumas das competências em que o Centro de Excelência tem se desenvolvido, com a criação de novos núcleos de conhecimento, ou o que nós chamamos aqui de núcleos de expertise. E esses núcleos são os responsáveis por desenhar soluções que fortaleçam o nosso portfólio, ampliem o nosso escopo de atuação dentro das empresas investidas e gerem aí possibilidades até de atuação no mercado. Mas ser um parceiro estratégico em plena era digital exige que o nosso mindset corporativo seja incrementado, ou seja, potencializado com algumas características. Por exemplo, esse nosso DNA de botar o cliente no centro de nossos objetivos é algo que é potencializado quando a gente cria uma visão holística. Ou seja, precisamos ter um conhecimento dos processos de ponta a ponta e não só sermos especialistas nas etapas pelas quais somos responsáveis, isso cria um ambiente favorável a enxergarmos oportunidades de melhorar continuamente os nossos serviços, de propor novas soluções, trazer diferenciais competitivos. Outro componente importante é agilidade com flexibilidade. Para quem atua junto a uma gestora de portfólio, ter a capacidade de incorporar novos contextos, novas empresas, novos cenários rapidamente é fundamental. Também estarmos preparados para que, à medida em que as empresas investidas ajustem suas estratégias, suas dinâmicas, nós rapidamente incorporemos isso. Então é pensando nisso tudo que nós estamos remodelando as nossas operações, incrementando capacidade de tratativa e análise de dados, tomada de decisões baseada em data science. Também o nível de automação das nossas rotinas será elevado. Estamos explorando as possibilidades da inteligência artificial para que estejamos mais autômatos e inteligentes possíveis. Outro ponto importante é a capacidade de conectividade. Então, investir em uma arquitetura que passa por internet das coisas, computação em nuvem, segurança da informação em seus diferentes níveis, este é outro ponto no qual o Centro de Excelência tem investido com bastante ênfase. Mas nem só de recurso tecnológico vive o Centro de Excelência. Estar munido de um capital humano, com pessoas de mindset criativo, questionadoras do status quo, é fundamental para o sucesso da nossa jornada. Esses núcleos de expertise em processos e tecnologias, somado a pessoas com uma predisposição a abandonar práticas convencionais e buscar o novo, e com uma obsessão por colocar o cliente no centro das nossas ações, é o que faz a diferença entre sermos um parceiro viabilizador de estratégia, gerador de valor, ou nos tornarmos uma força de arrasto limitadora para os clientes. Ou seja, é uma questão de sobrevivência. Esta é uma síntese dos pensamentos, das diretrizes do Centro de Excelência, da forma como temos nos mobilizado, porque queremos ser um hub acelerador de ideias e viabilizador de negócios para as empresas investidas e, quem sabe, em breve, para o mercado. Um abraço.